E aí pessoal, começando mais um Na Folga do Crazy Japão TV Olha minha cara inchada, cara, só dormir Pra quem não sabe eu trabalho em torno 4 a 2 O que é isso? É 4 dias durante o dia que eu trabalho Folgo 2 dias e trabalho 4 dias durante a noite Essa semana passada que eu estava era de noite Aí o que acontece? No último dia a gente sai Trabalho de noite e chega aqui de dia Já é folga E o que acontece geralmente que eu tô fazendo ultimamente isso Eu durmo, não sei, o trabalho tá cansativo, cansa né Aí geralmente eu pego e durmo Eu durmo tipo acordar, durmo no horário que eu chego Lá por umas 10 horas e tento acordar lá por umas 3, 4 horas Mas eu não consigo, aí eu durmo até mais tarde Ontem, só pra você ter uma ideia Eu dormi, que é umas 10 horas mais ou menos da manhã Eu acordei 7 horas da noite Tá, não fiz nada né A única coisa que eu fiz ontem foi o que? Eu fiz uma live no Facebook Fiquei umas meia hora mais ou menos, eu acho Quase, não deu nem isso né Porque eu editei os vídeos né Que era pra coloquei na internet essa semana Aí eu fiquei lá Quem quiser ver a live, tá disponível no Facebook É só procurar lá que você vai achar Beleza, aí o que aconteceu? Não dormi, eu perdi o sono né Aí eu fiquei assistindo no YouTube, assisti fantástico Fiquei o caldeirão do Hulk Aí o que, eu dei mais ou menos umas 7 horas da manhã Eu levantei um pouquinho, comecei a lavar a roupa né Adiantar as coisas Terminei de lavar a roupa, ajeitei um pouquinho a casa Só que aí eu fui dar uma descansada Fui dar uma deitada, assistir alguma coisa no YouTube Que eu tinha que assistir ainda, que eu não tinha assistido tudo E o que acontece? Dormi gente Dormi e acordei agora Agora são o que? Olha aqui Olha que oração Vai dar pra ver? 15 pra 6 da tarde Isso que eu tinha um monte de coisa pra fazer hoje Eu tinha que ir no correio Eu tinha que ver o pneu do carro pra trocar Né, pro pneu de neve Aí ferrou tudo A sorte minha é que o correio tem do lado No correio central né Tem uma portinha que eles fazem atendimento pra gente Pra mandar, pra gente receber coisas que chegam em casa De repente com um Que fica com uma notificação né E também dá pra gente enviar Carta, enviar produtos Enviar encomendas nessa mesma portinha É a coisa que eu vou fazer Aí depois Vou ver se eu saio em algum lugar pra comer Porque na verdade eu não comi nada Hoje eu não comi nada Comi um pão que tinha aqui Pão com queijo que eu comi E mais Natinha gente Aí eu vou sair agora Pra fazer tudo isso Pra ir no correio Pra comer E ir no mercado Aí vai acabar a folga Já Aí amanhã eu já vou ter que trabalhar Olha como que são as coisas Me ferrei Só dormi cara Nossa senhora Dormi muito, muito, muito Acho que eu tava precisando Mas é isso tá gente Vamos lá pro correio então Né É a única coisa que eu Que me resta fazer Ir pro correio E depois comer E depois no mercado Depois voltar aqui E eu quero ver se eu vou conseguir Dormir de noite né Porque amanhã de manhã É de dia que eu vou trabalhar Aí eu vou ter que tomar alguma coisa Tomar uma cervejinha Tomar alguma coisa Só dar uma relaxada E ver se eu dormi Fudeu muito Ferrou Tá Vamos lá pra essa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Então gente Gente eu tô aqui no Correio Central Agora são mais de 6 horas Vou mandar a caixa No Brasil Presentinhos né Pra Vanessa Ai ai Vamos lá então Vamos ver como é que tá Se tá atendendo normalmente ainda Colocar aqui post office Então gente Só por curiosidade pra vocês Existem 3 tipos de envio né Pro Brasil Que é somente Envio aéreo né Tem um por navio O aéreo demora aqui uns Máximos 10 dias né Por navio demora 3 meses E tem esse que eu mando Que é o SAL Que fala Sarubim Que é parte aérea Parte marítima Vamos dizer assim E demora 30 dias Essa encomenda que eu mandei pra Vanessa Deu 4 quilos E o valor 9.800 ienes Se você for ver As coisas que tinha dentro Talvez Não dê esse valor Entendeu De 9.800 ienes Que foi a postagem Mas como eu sempre falo O que vale sabe A intenção É mandar as lembranças Os presentes Sabe Por sei lá É ver como vamos falar pra vocês É um agrado né Uma coisinha De coração Que a gente manda pra ela Tá Mas se você for ver O preço que tá lá dentro De mercadoria E de as coisas que eu mando pra ela E em relação a A postagem Sai Até mais cara a postagem Mas tudo bem né Então vamos nessa Ali perto Ali no Que eu tô mostrando pra lá Que é o castelo de Ogaki né Tem iluminação Eu passei ali agora Em frente Tá tendo iluminação De inverno Vou passar lá pra Pra gente ver né Como é que tá esse ano Vamos lá Tô aqui já Porque sempre eu venho Acho que é todo ano Eu venho aqui Nossa Fiquei escuro Cadê eu É iluminação Tá marcado ali Vamos entrar lá Pra ver como é que tá Como é que é Esse paradinho Cara eu fiquei no escuro Agora tá melhor Aí tá Aqui é o seguinte Todo ano tem essa iluminação De Natal E cada Vamos dizer assim Cada estrutura dessa É É É um comércio aqui de Ogaki Que fica responsável né De fazer Tudo mais E pra sempre Tá aqui Expondo né Vou mostrar mais ou menos Aqui o que tem Pra vocês verem É bem legal isso daqui Fica bem aqui no centro da cidade Todo mundo pode vir aqui Olhar E o que eu venho aqui todo ano Parece que é sempre a mesma coisa Mas é bonitinho A gente vem aqui Tirar uma fotinha E tudo Mas Olha o cogumelo Que fica aqui em casa Aqui sempre Aqui sempre Vou mandar aqui pelo meio Bem bonitinho Aqui tem uma estrutura Que parece uma girafa Ali atrás é um elefante Como eu falei Tá vendo Aqui ó Aqui é por esse Okabe Aqui já é outro Outro lugar Que é responsável Que é o nome Da Da firma Aqui esse ó Daquele do Ongakkingas Daquele do Então vamos fazer a nossa rotina diária A rotina da nossa folga Fazer compra agora Só que eu vou aproveitar agora Como que eu não comi nada Não almocei Nadinha Nadinha Aproveitar e comer aqui já agora Já jantar Já né Depois fazer o Fazer as compras E já voltar pra casa Começa Eu vou comer aqui Na saizeria mesmo Eu já fiz o pedido da comida E vou pegar aqui E vou pegar aqui o drink bar Tem várias opções aqui pra gente experimentar Aqui é suco Água tônica Chá Aqui é refrigerante Tata melão Coca E aqui desse outro lado Aqui tem café Tem café América Americano Caputino Espresso Mas eu vou aqui na minha Coquita de sempre Olha o que eu pedi ontem Eu pedi um risoto de camarão Nunca comi E pedi uma pizza também Um almoço italiano Vamos comer então Pra ver se tá bom Primeira vez que eu vou comer esse risoto Não sei se é bom ou não O cheiro tá gostoso Pelo menos Vamos ver se é bom Gostosinho Bom Tá bem cremoso Tem cogumelo Tem shiitake Tem tomate Cebola E os camarõezinhos aqui Tem camarão Ó Ó Tem três camarão Mas tem E é baratinho daqui 399 Bom Deixa eu curtir aqui Só mostrar o valor aqui pra vocês De quanto que eu paguei nessa minha refeição A pizza mais o risoto Mais o drink bar No total aqui com o imposto Já vai dar 988 ienes Até que foi barato né Comi bem Comi gostoso Tô bem alimentado Agora é só terminar aqui No mercado agora Só pra mostrar pra vocês as novidades que tem no mercado Agora no final do ano Começa a ter muita coisa de morango né E olha o que que eu achei Esse daqui é tipo um chocopai né Mas é recheado com morango Daqui já experimentei já Já experimentei já o ano passado Daqui é muito bom Isso daqui já tem tradicionalmente né Eu acho que tem Sempre tem daqui ó Óleo de morango E olha o que que tem agora Isso daqui é um yakisoba O ano passado eu lembro que Teve um yakisoba com molho de chocolate né Aí esse ano aqui Eles lançaram esse daqui Que é shot cake né Que é um tipo de bolo Muito característico agora de final de ano Que é um bolinho de chantilly com morango E eu não vou comer agora Por quê? Porque já jantei né De repente isso daqui pode até ser uma sobremesa Quem sabe Mas é que semana que vem Eu vou colocar no marco Eu vou experimentar outro dia Tá, mas o resto é isso Ela caiu tudo Aí aqui como eu já falei Tem mais coisa de morango Isso daqui é tipo uma Vamos dizer assim aí no Brasil Pra gente comparar É tipo um keep cooler De morango tá Também lançaram Agora E é isso O resto é a coisinha da semana Que eu compro né Ah esse daqui Pra fazer o furor é bom Pra quem tem dor no corpo Essas coisas Esse daqui vai ajudar bastante Presta bem atenção Porque esse daqui vai tirar Tipo a dor lombar E a fadiga né Que a gente sente durante O dia E essas coisas Mas Daqui a pouco eu vou fazer também Beleza? É isso Vou terminar aqui De ajeitar as coisas Tomar o banho Fazer a barba Que eu tô barbudo Ajeitar o furor E tomar lá E finalizar logo o vídeo Beleza? Deço Então é isso pessoal Vamos terminando o nosso Na folga por aqui Hoje o na folga foi muito curto né Mas Importante que eu tô aqui Junto de vocês Pra passar Como que foi a minha folga aqui Como que está sendo meus dias né Quero agradecer a todo mundo Que deixou o comentário Que já deixou o like Isso é muito importante pro canal E quero agradecer Também as pessoas Que participaram né Mais ou menos Da minha live Rapidinho ali Beleza? E como eu tava falando lá A gente não tem a noção De quantas pessoas A gente atinge Até onde Raze Japão TV Atinge entendeu As pessoas Lugares Países Deixa aqui embaixo Nos comentários né Da onde que você é Tá? De cidade De que estado De qual país Isso é bem legal Pra gente saber Essa interação E uma coisa Que eu tô triste gente Eu pedi no último Na folga Salves Lá pelo Twitter Mas ninguém usa Twitter Ninguém que me segue Usa o Twitter Ninguém usa inscritos No Twitter E eu não vi Nenhuma mensagem Eu quero um salve Do Pedro de Japão TV Não Então vamos fazer o seguinte Hoje vamos mudar A rede social Eu acho que Instagram Instagram Acho que você deve seguir né Só que você tem que mandar Uma mensagem Direta pra mim Não adianta Colocar em comentários Que eu não vou ler Manda uma mensagem Direta pra mim Que aí a gente vai Responder certinho Vai mandar um salve Aqui no próximo Na folga Beleza? Então é isso gente Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou Até a próxima Boa semana a todos Fui Tchau Hasta la vista Fui